TIM TIN 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 PRAIA DO JACARÉ SOMBRA DE AMOR TIM TIN TIN SOMBRA DE AMOR TIN 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 PRAIA DO JACARÉ SOMBRA DE AMOR Tudo mudado Aqui em 2005, 2004, 2005 foi gravado o DVD Cavalo de Pau Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Me deixou solteiro, não sofrou de amor O brinde para Quem não me liga Me deixou solteiro, não sofrou de amor Pega o livro, confedação maior, roubando pra cima Prepara, prepara Brindou, 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 brindou Brindou, brindou, brindou Brindou, brindou, brindou